Ora, sejam bem-vindos caros amigos do Bem Haja, aqui é o Álvaro Mendes e tenho todos os meus convidados que estão no painel e vamos começar com a nossa matéria. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o ativismo angolano, em particular vamos entrar em assuntos específicos. E também não irá faltar trazer outras temáticas atuais, do qual, portanto, é a especialidade dos fazedores de opinião, porque o ativista é um opinionista, é um, digamos, um advogado civil para assuntos específicos. E hoje também teremos algumas lições, de facto, para tentarmos ajudar aqueles que hoje abraçaram esse mundo do ativismo e os conteúdos que vão sair daqui hoje irão também ajudar, vai trazer um aumento de valor naqueles que já estão a fazer esse percurso. O porquê que eu digo isto? Porque os três meus convidados são, de facto, barrotes grossos. Eu chamei assim, eles são ativistas de barrote grosso. Sabe aquele barrote grande, quando dá meio uma ripa, faz mal. E há. Eles são esses. E não só porque eles estão na vertical já há bastante tempo. Apanharam vento, apanharam chuva, tempestades, mas eles continuam de pé. Então, esteja mesmo preparado para poderes consumir aquilo que eles têm para trazer hoje. Aqui não vamos fazer nada de xingar ninguém. O assunto aqui é Angola. E se tu amas Angola, então esteja preparado para comungar com aquilo que aqui será dito. E com estas palavras, eu quero já apresentar aqueles que estão aqui comigo. Eu tenho já aqui no estúdio um simbihancose, comandante simbihancose, mais conhecido por alguns por Maibro Viegas, que é um ativista angolano dos direitos humanos, luta pela emancipação das mentes da nossa gente. E depois ele próprio vai acrescentar mais alguma coisa confirmado. Está aqui conosco no estúdio. E, pela primeira vez, tenho o prazer de receber aqui na casa do Ben Haja, Master Angola Vunge, o CEO da Mongole TV. E esta é mesmo uma definição do Ben Haja, o decano da WebTV entre os angolanos da Diáspora. Portanto, quem não estiver contente com isto, eu não me preocupo, porque desde que eu vi o Master Angola Vunge a fazer a web TV, penso que não via outros angolanos a fazerem o que ele já fazia, o Mongole que tinha outro layout e tal e que, mas pronto, isto não significa que muitos outros que surgiram não estão a fazer bom trabalho. Estão a fazer bom trabalho, estão a crescer, evoluíram bastante, mas o Master Angola Vunge é o nosso decano. Até eu tiro o chapô e seja bem-vindo, Master Angola Vunge. E, por fim, o meu camono, o meu mano, que está aqui comigo a dar muita força, muita carga, a voz dos 100 vozes, Jika Tetembo, ativista angolano dos direitos humanos, CEO da Rádio Criança RCA, analista residente aqui do Ben Haja, construindo gigantes. Todos, mais uma vez, bem-vindos. Hoje estamos na rúbrica da conversa do nosso quintal. De facto, vamos falar assuntos da nossa terra e todos aqueles que aqui estão são militantes para a causa de Angola. Todos queremos ver uma Angola melhor e o nosso objetivo hoje é aquele de fazer opinião sobre a intenção estratégica do MPLA em abraçar o ativismo digital depois de cinco décadas no poder. O que terão a trazer de inovação neste mundo do ativismo, atenção de versão digital? Porque o MPLA, e começo também a falar diretamente aos meus convidados, nós conhecemos o MPLA praticamente há 50 décadas. Penso que, não sei se Master Angola Vunge é de 70... 70, 70, 70. Mas, Angola Vunge talvez conheça um pouco mais antes do MPLA do que nós, embora que em 75 estavas aí com 5 anos. Mas, nós os outros, vamos arredondar, por excesso e por defeito, 50 anos. O MPLA foi um grande ativista, os seus militantes, tem muitos militantes. Vimos o MPLA a se degenerar, o MPLA a perder a pujança e aparece uma nova geração, que não é a geração dos anos 70, não são os jovens dos anos 70, não são os jovens dos anos 80, não são os jovens dos anos 90, mas sim jovens dos anos 2000, 2011 a 2020 e desta outra década que já estamos no seu terceiro ano. Então, é uma geração que tem uma outra leitura da situação angolana, tem outra, digamos, outra dialética e querem, de facto, não sei. Os irmãos estão aqui, vão poder me responder se queremos uma rotura com o passado ou nós somos a continuidade. Mas, surpreendentemente, ouve-se dizer que o MPLA orienta agora os seus militantes também para entrar no mundo digital, no mundo das redes sociais. Porque não tanto tempo faz, ainda nos últimos anos, de José Eduardo Santos, muitos, aqueles que já estavam, vocês, Mastangola Vuns, Mano Gicatetemba e tantos outros, foram chamados de lumpenos, arruaceiros, os barulhentos das redes sociais. Ainda, este ano, ouvimos deputados do MPLA a dizer, ah, mas os das redes sociais não escutem o que passa nas redes sociais. Meus manos, será que o MPLA está mesmo preparada para entrar no mundo digital e o MPLA vai conseguir essa pedalada fazendo ativismo de redes sociais? Quero começar com o Mastangola Vuns. Isso é uma pergunta um tanto quanto complicada, mas as redes sociais estão aí para todos, não é? Sem distinção. Toda gente tem acesso às redes sociais. Ninguém tem o direito de tirar o direito de outro de fazer uso das redes sociais. Cada um fará uso das redes sociais como bem entender. Agora, uma coisa é usar as redes sociais e a outra é as razões que te levam a usar as redes sociais. Por exemplo, no que concerna aqui a questão do Mano Álvaro, o MPLA convoca os seus militantes a fazerem uso das redes sociais, mas do ponto de vista do ativismo, ou seja, para fazerem um ativismo como contrapartida daquilo que é o que tem acontecido nas redes sociais, ou seja, meramente o ativismo anti-MPLA, porque os ativistas, ou seja, os militantes do MPLA também têm o direito de ser ativistas e muitos deles são ativistas. Mas se o intuito for este, quer dizer, quando se faz a convocatória o apelo dos militantes do MPLA para passarem a fazer ou para serem mais ativos nas redes sociais para contrapor a onda de críticas e queixas que vai se vivendo ou vai se assistindo diariamente nas redes sociais, eu acho que isso é um nado morto. Não tem pernas para andar, porque é o mesmo que por uma lagoa combater com um oceano. E o oceano automaticamente vai absorver a lagoa. Por quê? Porque este oceano de angolanos que estão nas redes sociais hoje, que muito criticam, que muito fazem queixas sobre a forma como o país está a ser governado, são queixas e críticas que vão de acordo com aquilo que é a realidade do país. Quando a dirigente do MPLA convida os seus militantes a virem às redes sociais para fazer o mesmo, para fazer um ativismo de modo a contrapor tudo aquilo que é falado sobre o MPLA, não tem pernas para andar, porque estamos aqui a falar, por um lado, um oceano de angolanos, a vasta maioria de angolanos que fazem o seu ativismo, que fazem as suas críticas com base na realidade que vivem diariamente, com base naquilo que é o país. E uns militantes do MPLA que vão vir contra a porta com base naquilo que lhes é instruído. Toda atividade humana, ou seja, o resultado de toda atividade humana tem a ver com as motivações. Se eu venho às redes sociais, a minha motivação é apresentar, é queixar-se daquilo que é a vida, que quem governa me tem proporcionado, comparando com alguém que vem tentar apresentar uma realidade diferente daquilo que é a realidade real, não tem como o MPLA dar-se bem nesta tentativa de adopor os seus militantes a fazerem ativismo nas redes sociais. É o mesmo que, estou mesmo aqui para finalizar, é o mesmo que a gente estando numa relação, uma relação em que a tua parceira está contigo porque de facto tem sempre amor por ti, ou uma relação em que a tua parceira está contigo por interesses. Aquela parceira que está contigo porque te ama, a entrega será muito maior do que aquela pessoa que está contigo simplesmente por interesses. Então, todo militante do MPLA que vem fazer um ativismo nas redes sociais para contrapor a maioria dos angolanos nas redes sociais não vem por amor à pátria, vem pelo seu interesse pessoal. Então, não tem pernas para andar, é um nato morto. É um nato morto, um nato morto. Maybro, Maybro Viegas, ouvindo o conceito ou a interpretação do Masta, não, vamos chamar mesmo de Simbiancoce. Vamos respeitar o que está lá escrito. Simbiancoce, comandante, a entrada do MPLA neste mundo, neste movimento do ativismo moderno, vai trazer alguma diferença, vai fazer recuperar alguma coisa ao MPLA? Não é que os próprios militantes também do MPLA se aproveitam das redes sociais, nos grupos do WhatsApp também para lançarem as cascas de banana ao próprio partido deles? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É assim, partidos, equipas de futebol, agremiações artísticas e para ir além, são grupos que interagem baseados num regimento, ok? Portanto, para você fazer parte de um partido político, existem vários elementos que te colocam naquela posição. E um dos primeiros elementos é o afeto pelo partido, né? Porque só o afeto justifica as pessoas apoiarem o MPLA até hoje, porque os outros elementos que compõem essa, digamos, essa intenção popular de apoiar isto ou aquilo não estão aí prescritos, nem muito menos previstos e nem nunca vimos, que seria a tal competência, os tais serviços bem aplicados, as tais políticas de governação que viessem a ajudar as pessoas a ir para ir além. Não, o que acontece é o seguinte, esse grupo do MPLA já está nas redes sociais há muito tempo, já está nas redes sociais há muito tempo, porque é o grupo que manipula o que é dito, não é? Numa visão, digamos, individual, é o grupo que manipula certas coletividades que, no entanto, vão contra os fatos daquilo que tem sido a má governação do MPLA. Portanto, esse grupo já existe e é um grupo até liderado pelo próprio Norberto Garcia e Bento Cangamba, há uns anos atrás, falou a mesma coisa e girou até aí áudios do próprio Bento Cangamba a incentivar os militantes a estarem mais no WhatsApp, nos TikTok, e até falou tiktok, porque o analfabetismo é tal no MPLA que pronto. No entanto, não vai mudar nada, falou bem o Manu Vunge, é um nado morto, o único diferencial que vai haver é que eles vão ser muito mais calunhosos ou caluniadores, vão ser muito mais severos na hora de fazer o fake news. Eu que vos falo aqui sou uma vítima desse tal ativismo do MPLA, que não é ativismo, é por isso, são por isso simplesmente terroristas cibernéticos, porque não têm posicionamento, não têm opinião própria, ok? Não conseguem lidar com a verdade. O ativismo que eles fazem é de patrulhar as nossas páginas e as nossas interações, depois irem fazer cortes de vídeos, manipularem vídeos, tirarem o contexto daquilo que foi a apresentação do titular, não é, das declarações, colocam isso numa outra visão, numa visão, na maior parte dos casos, de atacar a outra parte da situação, nomeadamente a UNITA, e deixar em desuso o elemento que, na verdade, trouxe uma palavra que devia ser ouvida. Não vai, não vai, não vai, e acho que essa gente do MPLA, eu acho que, é para falar do MPLA é um bocadinho, é um bocadinho, digamos, falar do MPLA, sem poder ser viril, não é coerente, porque a atitude do MPLA é uma atitude a todos os níveis reprovável, então falar do MPLA requer uma certa virildade. O que acontece é que o MPLA está na corda bamba, são tremendos incompetentes, são inconscientes, ok? E mais do que fazerem aquilo que transforma-nos, aquilo que nos transforma como ativistas, com a sua falta, o MPLA vai criando aí comportamentos populistas para tentar ganhar algumas opiniões, que acaba por ser perca de tempo, falta de respeito ao povo amulano, que acaba por ser um monte de elementos que representam o negativo, que, a enumerar aqui, vamos passar dois dias. Portanto, em parte, concordo com o Manu Vonge quando disse que isso não vai ter pernas para andar, é mais uma balela, e, no entanto, gostaria mesmo de acrescentar que isso já anda aí, a gente já anda a sofrer com esses malucos há muito tempo. Há muito tempo. Manu Gica, não tem pernas para andar, portanto, é um nano que não vai conseguir crescer, mas o Simbian Costa diz que eles já estão aí, já estão aí e já andam conosco, mas isso não vai dar para nada. Manu Gica, recentemente tu disse, eles que venham, que venham, e aqui só vai sobreviver quem tem, não é, quem é chamado para sobreviver. Manu Gica, qual é a tua opinião acerca desta intenção da senhora Damião? Exato, Manu Alvaro. Quando eu digo, aqui vem, aqui só vai sobreviver quem tiver o chamado, o MPLA, quando houve essa maca do 27 de maio de 1977, os problemas também começaram, porque havia grupos do MPLA que eles fizeram o ativismo partidário, e eles não percebiam a ideologia deles, porque o MPLA é um partido da esquerda, mas privatiza, está a ver? O MPLA luta contra, lutou contra o capitalista, mas vive do capitalismo. Então, eles não estavam a se entender nos CAPs, e um dos CAPs do MPLA nessa era, antes de 77, era o CAP ENDA. Tinha muitos problemas, eles não se entendiam, um tinha outras posições, outros tinham outras posições, então, hoje o ativismo tornou um outro contorno, porque estamos numa era democrática, por isso é que o José Eduardo Santos não queriam a democracia, porque eles sabiam que o outro atributo que vem da democracia é a posição da cidadania, e vai houver relevância com aqueles que vivem nas outras realidades, quando se imporem na questão de Angola, vão estar acima do MPLA. O MPLA sabe que nas redes sociais tem estado a levar bastante tatau, e o MPLA não consegue reagir, está como um peixe fora d'água, então, eles incentivam os seus militantes para virem. Mas nós temos que lhes dizer da verdade que existe aqui, está já vendo? Aqui entras com cabelo preto, sais com cabelo branco, aqui tem imbróbulho, mano, aqui tem que ter garra. Então, se o MPLA pensa que aqui é o compadrinho, vai ter ajuda, não vale a pena, está vendo? Agora, outra coisa também que nós temos que dizer no MPLA que existe no ativismo, você aqui, já vimos aqui no ativismo, muita gente que fez as coisas atrás, mas há sempre alguém a te ver, há sempre alguém a te ver. Então, diz no MPLA, temos que dizer ao MPLA, a consistência aqui não é fácil, os loiros aqui não vêm à toa, os loiros vêm mesmo porque você viu ela transpirar, porque você viu ela fazer sacrifícios difíceis. Outros foram parar na cadeia, outros perderam a vida, então não é fácil, mas nós estamos dispostos. E um dos nossos grandes inimigos nesse ativismo que a gente faz, é mesmo bater de frente contra o próprio MPLA, porque muitas políticas do MPLA eram lesivas aos angolanos, mas o Hebreu Viega disse há pouco tempo que falar do MPLA e não ser assim um bocado direito, é não conseguir fazer esse exercício. Então, eles que vêm, nós já andamos aqui. Maibro Viegas, CC, tem a palavra, Maibro. Eu queria dizer o seguinte, é uma coisa que, pronto, já fica um bocadinho fora da matriz, mas é a minha visão e eu acho que vai, rima com aquilo que estamos agora a falar. Eu penso que, mais do que eles convidarem as pessoas para as redes sociais, ou os seus militantes, os seus militantes acabam por ser um subterfúgio, não é, de dialética, um subterfúgio de retórica. Porque o que eles estão a querer fazer é chamar os jovens para eles. O que eles estão a querer fazer é trazer aqui uma narrativa de que apoiar o MPLA a este nível é normal. E esse é um processo que eles já têm feito há um tempo. Claro que fazia essas portas e as travessas, era no backstage, não é? Mas eles agora querem assumir isso. Existem ativistas que já trabalham com o MPLA há muito tempo. Existem ativistas que já trabalham com o MPLA há muito tempo. E é só vocês verem o que aconteceu agora ali com o Tanais e o Nelton. O que aconteceu com o Tanais e o Nelton é que ele é basicamente uma cilada. Olha, Maibro, Maibro, nós vamos entrar no que será o segundo bloco, mas queria primeiro concluir, senão iríamos já entrar imediatamente no segundo bloco, porque tu já falaste do nome do Tanais, porque é um tema que é mesmo fogo, não é? Se me permitires, guarda o que tu tens para dizer do Tanais no segundo bloco, não sei. Ou queres mesmo já avançar? Não, eu queria só te dar uma pincelada. Ok, tá bom, vai, vai, avança, avança. Se olhaste para a coisa, se olhaste para a situação da detenção desses irmãos agora, epa, o grupo que, no entanto, são os lesados, que a prior seriam eles a fazer uma manifestação, preferiam negociar com o governo provincial de Luanda, no entanto, se absteram, ou se abstiveram da manifestação. Mas aparecem grupos de ativistas que, teimosos, foram lá fazer uma coisa ilegal, e que depois culmina com a detenção de dois elementos só, e depois tens um elemento lá dentro que sai para ir comprar água, vai para casa, ninguém diz nada, e depois os que supostamente subscreveram a carta aparecem quatro, cinco horas depois de detenções. Portanto, o MPLA já está no meio dos ativistas há muito tempo. O mal é que aponta-se os errados, mas que é um fato que o MPLA está no meio deste movimento de jovens revolucionários angolanos, é um fato. Dali o Norberto Garcia ter reuniões com ativistas. Para que o ativista tem que reunir com o indivíduo que age na contra-inteligência, e essa contra-inteligência que faz, que supostamente seria para defender o povo, o Estado e a nação, ele faz essa contra-inteligência justamente contra o povo. E, no entanto, o ativista tem tempo de sentar com esse elemento. Ok? São verdades que andam aí, e muita gente sabe disso. Portanto, a Luísa Damião não está a fazer mais do que dizer, olha, jovens, venham para nós. Venham. Não vai ser de graça, encostem, é normal. Está vendo? Porque, se notar, hoje tem uma narrativa de que a oposição é o mal de todo. Eu critico muito a oposição, mas eu critico a oposição numa questão de competência. Eu não critico a oposição numa questão de preferência. Aliás, nem devo fazer isso porque a oposição nunca governou. Mas existem aí atos e ações para quem quer governar, que me deixam a mim seguro, que confia neste que quer governar, que, no entanto, essa pessoa ou este grupo está preparado, está coeso, quer e tem todas as condições para o fazer. De vez em quando eu critico a oposição neste quesito. Mas nota-se que agora há uma onda de muitos jovens, muitos jovens, a criticarem a oposição até em espaços públicos muito frequentados. Isso não é normal, ok? Então, era essa a pincelada que eu queria deixar e dizer aos meus irmãos, para não se iludirem com as armadilhas do MPLA, com as meros questões do MPLA, que é simplesmente isso que a Luísa Damião está fazendo. Está a chamar os jovens a se desfazerem da sua dignidade e apoiarem o MPLA que, no entanto, lhes coloca nessa situação de não poderem ter dignidade, está vendo? É irónico. Ok, ok. Mas, Tangola Vuns, eu venho agora para si, meu mano, e pergunto assim, duas questões que eu te faço, e vamos lá tentar ver se vai ser telegráfico, porque tu és um esperto em comunicação. Mano, o MPLA ainda consegue excitar a juventude para vir do seu lado, para se agarrar ao MPLA, porque cinco anos atrás ainda havíamos jovens, tanto de livre vontade, amor à camisola, atrás dos cascóis, atrás da bandeira do MPLA, atrás da camisola do MPLA, e a bater em peito, eu sou do M. Será que hoje, da forma que está a situação, o quadro real, social do país, o MPLA ainda tira, o MPLA ainda consegue apaixonar essa juventude? E a segunda pergunta que eu te faço é a seguinte, que serve também para os outros dois manos, muitos confundem quando se fala de ativismo. Quando alguém aparece e diz, eu sou um ativista, os do MPLA imediatamente conotam que este aqui não gosta do MPLA, este aqui é um opositor e tal. O que é ser ativista? O que é o ativismo? Mano, Massangola Vuns. Olha, Álvaro, eu não consigo ver como é que o MPLA ainda vai conseguir conquistar mentes, conquistar mentes do seu lado, a menos que sejam aqueles angolanos que, de uma forma ou de outra, acabam por ser cooptados pelo MPLA, acabam por ser comprados, o termo mais terra-terra que a malta vai usando, porque, de outra forma, não tem, porque todo jovem, por natureza, quer dizer, tem aquela irreverência, todo jovem aspira a ter uma vida melhor, ter condições para, sei lá, sustentar-se, ter uma classe em condições, poder dar um presente à sua namorada, poder ter um trabalho em condições, poder formar-se com base, formar-se, ou seja, ter uma formação acadêmica, o que seja, todos esses elementos que são necessários para que os jovens possam aspirar para um futuro melhor, neste momento não existem. Ou seja, são poucos os jovens em Angola que conseguem traçar a sua coisa, quer dizer, conseguem planear a sua vida e seguirem este plano e, no final, dizerem, eu tracei a minha vida deste e daquela forma e hoje cheguei a concluir o meu plano, quer dizer, cheguei a atingir os meus objetivos, é quase impossível, é tudo imprevisível, ninguém consegue planear a sua vida. Então, o MPLA, a única forma que o MPLA tem de conquistar os jovens é oferecer aos jovens tudo aquilo que eles buscam, que é o que eu acabei aqui de dizer, o emprego, saúde, até mesmo questões de justiça, vamos falar isso daqui a pouco. Mas agora, Manu Gica, Massangola Alfonso, o MPLA dá emprego e tal aos jovens, mas enquanto partido no governo, não é o seu dever dar, emprego a todos, não é dar, criar condições para que todo jovem tenha emprego. Portanto, aí o MPLA tem sido, aí podemos, não sei como é que podemos tratar disso, é uma corrupção, ou não sei, como é que podemos tratar disso? Porque o MPLA não pode dar, é obrigação, enquanto o governo é obrigação de criar condições para que os jovens tenham emprego. Manu, é Manu... Não, mas aí é que está o problema, você sabe ver, nós aqui quando falamos do MPLA e depois aquela confusão entre o partido e o Estado, mas é uma verdade que, às vezes as pessoas, quando a malta usa o termo MPLA, dar emprego, o MPLA faz isso, faz aquilo, depois aqueles irmãos que vêm dizer, ah, não, mas é uma falta de educação política quando a gente mistura o partido com o Estado. Mas, infelizmente, o que vigora na nossa terra é um partido-Estado, ou seja, tudo aquilo que o Estado faz ou que o governo faz depende da vontade ou das ações do partido, neste caso o MPLA. Então, é normal que as pessoas digam o MPLA dá isso, o MPLA tira aquilo, é normal, porque não se consegue... Quer dizer, o Estado, o governo e o partido confundem-se. É difícil você, quer dizer, separar o MPLA do Estado e o MPLA do partido, porque o que vigora na nossa terra é um partido-Estado. Agora, é claro que, do ponto de vista do governo, o governo tem que criar condições para que a população, os jovens em particular, tenham emprego, mas não é o que acontece. Nós estamos a 48 anos de independência e os mesmos problemas que a gente começou a viver tão logo o país tornou-se independente são os problemas que até hoje a gente vive. Falta de emprego, falta de oportunidades, desigualidade social cada vez mais alarmante, o poder do compra dos angolanos cada vez mais diminutivo. Ou seja, a malta dá um passo à frente e dois atrás. Damos um passo à frente e dois atrás. Não há nada que se possa ver ao longo desses anos que se diga, do ponto de vista da governação, que melhoramos neste ou naquele aspecto de modos a satisfazer os jovens, principalmente. De modos a que os jovens... Voltando aqui à pergunta que eu colocaste. De modos a que os jovens possam, então, se reapaixonar ao MPLA e fazer essa campanha nas redes sociais que o MPLA tanto quer. Não há isso. Então, a partir desse princípio, disso que eu aqui acabo de dizer, eu não sei como é que o MPLA vai conseguir reconquistar os jovens, a menos que inverta o quadro. Invertir o quadro é isso, é dar tudo aquilo, ou seja, pelo menos dar a possibilidade, mesmo que não dê assim de forma material, mas que pelo menos permita que os jovens acreditem que com o MPLA no poder ainda podemos chegar lá. Chegar lá que é alcançar os nossos objetivos. Mas hoje vamos vendo que, na medida que o tempo vai passando, os jovens vão vendo que os seus sonhos estão cada vez mais adiados. Começam a ver um MPLA que não é capaz de responder os seus anseios. E quando você está a lidar com alguém que sabe a partida, que contigo não vai a lado nenhum, como é que essa pessoa vai se apaixonar contigo? Como é que essa pessoa vai querer, como vai querer estar do teu lado? Não tem como. Por isso é que eu disse mesmo aqui para terminar, o MPLA só vai conseguir ter do seu lado aqueles jovens que, de uma forma ou de outra, recebem alguma coisa do MPLA. Ou aqueles que estão iludidos, ou seja, eles foram convencidos que com o MPLA ainda poderão, poderão, não estão a receber agora, poderão receber alguma coisa. Ou seja, tem os que recebem e tem aqueles que têm a promessa de receber alguma coisa. São esses os únicos que... Mas o MPLA não tem condições de providenciar nem do ponto de vista da promessa, nem do ponto de vista já da oferta a todos os angolanos. Não tem como fazer isso. Não tem. E a segunda pergunta, o ativismo. O que é o ativismo? Olha, não há uma definição universal do ativismo. Não há uma definição única do ativismo. Mas aquilo que eu posso dizer, toda ação, toda ação, todo o engajamento, a partir do momento que as pessoas estão engajadas em qualquer ação que visa alterar o quadro político do país ou que visa alterar as políticas públicas de um país, é ativismo. E o ativismo tem várias vertentes. Tem, por exemplo, até mesmo o terrorismo é considerado ativismo. No ativismo tem o terrorismo, tem as marchas, tem as passeatas, tem os protestos de rua, tem as campanhas. Quer dizer, há um leque de elementos que fazem que tornam, ou seja, que podem ser considerados ativismo, mas toda ação que é levada a cabo pelos cidadãos de uma certa sociedade que leva a alterar o quadro vigente é ativismo. Então, mais ou menos isso. E eu estou aqui rápido. Por isso é que não é correto quando as pessoas dizem, por exemplo, o ativista não pode ser do MPLA ou o ativista não pode ser da UNITA. Não, porque você pode ser ativista e ao mesmo tempo ser militante da UNITA. Você pode ser ativista e ao mesmo tempo militante do MPLA. Agora, o que conta é a atuação. A atuação é que vai determinar se você é ativista ou não. E não a filiação partidária. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Ok, muito obrigado, Masta. Manujica, não sei se tens algo a acrescentar nessas duas perguntas que fiz ao Masta Angola Vuns. Manujica. Não, não, não. Avança com o Maibro Viega. Está à vontade. Maibro, tens algo a acrescentar nessas duas perguntas que fiz no Masta Angola? Qual era a mesma primeira pergunta? A primeira é se o MPLA... A primeira é se o MPLA... Fiquei tão entretido, de certa forma, até com a resposta. A primeira pergunta é aquela, se o MPLA ainda consegue excitar, apaixonar, trazer ao seu lado a juventude angolana? Para ser sincero, para ser sincero, isso já nem devia ser uma pergunta, irmão. Desculpa, Mula, com todo respeito à tua pessoa. Essa é uma pergunta que fica bem deslocada daquilo que é a realidade, daquilo que são os factos diários e cotidianos da nossa pátria, que é em Angola, que é na diáspora. E é notório que até aqueles que de facto pertencem ao MPLA, que são famílias de dirigentes do MPLA, é notório que até essas pessoas hoje têm vergonha de se representar como pessoas do MPLA. Nota-se, até em muitos casos, pessoas do MPLA até serem críticas ao MPLA só para não serem mal vistas no meio. Portanto, isso diz tudo. É unânime por parte dos angolanos que o MPLA não tem nenhuma margem de progressão, não tem nenhuma margem de resolução de problemas e pronto, o drama que estamos a viver não vai ser o MPLA os heróis desse drama, até porque eles são os prefericadores do drama. Portanto, não tem não tem possibilidade de jovens abraçarem as fileiras do MPLA, não é? Porque o MPLA os chamou ou porque acham que o MPLA tem alguma coisa para oferecer. Agora, é possível jovens inconscientes, dementes, jovens desprovidos de qualquer elemento de, pronto, defesa dos direitos humanos, jovens que não se amam e não amam a sua própria família, provavelmente esses vão estar ali na plateia e aplaudir ou empelar, mas o que é uma questão normal, sendo eles pessoas que precisam de ajuda psicológica, precisam de ajuda médica. mas jovens conscientes no nosso país não vão aderir ao MPLA. Isso é uma ilusão de ótica, isso é uma mera miragem que tem as pessoas que pertencem ao MPLA. O MPLA acabou, mano, o MPLA, o MPLA hoje é a vergonha que nós temos no país, mano. Nós antes tínhamos outros elementos para falar enquanto vergonha nacional, hoje é o MPLA. Portanto, até a mamã zunguera que lê mal e não sabe ler, consegue divisar que o problema que ela está a viver, o causador é o MPLA. E não é só a falta de energia, a mamã também vê que quando vai comprar o saco de arroz está mais caro, é eles. Então, é o que eu posso dizer, juventude angolana está fora do MPLA. Agora, ativismo. Sim. Meu irmão, ativismo não é momento, está vendo? E se for momento, tem que ser um momento revestido de consistência, porque um momento revestido de consistência se traduz em monumento. Portanto, o ativismo em Angola deve ser visto como um monumento público, um monumento do povo angolano, um elemento de luta em prol das causas, em prol contra qualquer assimetria, contra qualquer grupo e subgrupo que se entende mal. Está vendo? Portanto, devia ser um monumento. O ativismo hoje em Angola é um momento. Por isso é que cada um tem tido seu momento. e se olhar para a lista de cem, tem lá setenta novos. Com o setenta antigo, não estamos a ver onde é que estão e o que é que fazem hoje. Olha, temos problemas aí com o Simbi, voltou, está de volta. Era o meu problema. Sim, saíste e voltaste a entrar. É uma questão de rede, mas está tudo ok. Não, estavas a dizer se queres concluir, irmão humano. Queres concluir? Eu estava a dizer que o ativismo não é um momento. O ativismo, e se for um momento, como disse atrás, deve ser um momento revestido de consistência objetivos. Porque um momento revestido de consistência objetivos se transforma num monumento. É isso que deve representar o ativismo em Angola. O ativismo em Angola hoje é uma atividade, digamos, vulgar. Não é especial, deixou de ser. Ficou vulgar. Existem pessoas hoje que até se chamam ativistas. Portanto, hoje ativistas já é um pronome pessoal, está vendo? É tão vulgar que se transformou hoje num pronome pessoal. Ativista João, está vendo? O Miguel Antônio hoje virou ativista Miguel. Miguel. Está entendendo? Há tanta irresponsabilidade, tanta incongruência nisso, tanta bussalidade, está vendo? Tanto sentido de falta de responsabilidade para o efeito, que isso virou uma balela. Para frasear o Mano Unvon, todo elemento que tem uma ação coletiva, uma ação coletiva baseada naquilo que é o respeito, integridade, honestidade, idoneidade, com consistência e um elemento que se dedica àquele pensamento, àquela ação coletiva, àquela lei que na sua visão devia mudar, dedica-se, acorda para aquilo. Quando tem tempo livre, estuda sobre aquilo e apresenta elementos de conhecimento sobre aquilo. Este é um ativista. E dali vamos definir os campos de ação. Existem ativistas esportivos, está vendo? Existem ativistas políticos, existem ativistas sociais, existem estados ativistas dos direitos humanos que acabam por estar intrinsecamente ligados com todos os problemas que afetam à sociedade. Mas existem ativistas, por exemplo, jornalistas que fazem ativismo, que são mais críticos, estão mais para aquele elemento, o nicho dele é crítica. Então, é preciso definir isso e trazer aqui maturidade nesse elemento que se chama ativismo, trazer seriedade. Por isso é que o MPLA brinca. E depois, o nosso povo também tem que entender que qualquer cidadão tem a faculdade de acordar zangado ou depois de ter um pesadelo e quando olhar em casa ver que está a faltar água, fazer um vídeo e dizer, olha, hoje acordei mal disposto, vou falar mesmo. Esse cidadão tem todo o direito, talvez o direito dele reclamar. O fato dessa pessoa fazer um vídeo e passar essa informação, esse conhecimento, não faz desse indivíduo um ativista, porque é um indivíduo que depois dessa ação vai levar mais sete, nove, dez meses para voltar a ter uma ação igual. Dali, o elemento consistência. O ativista é aquele elemento, é aquele indivíduo que está preocupado com a sociedade, que está atento com os acontecimentos da sociedade e que, baseado no nicho, vai ajudando a sociedade a ser melhor, defendendo, não é? o positivo do nicho do qual ele está baseado, a educação. Temos aqui um grande ativista que tem um nicho muito importante, Manuji Catetemboa, a defesa dos direitos da criança. Os direitos da criança em Angola, ou seja, a criança em Angola era parte da sociedade praticamente abandonada. Abandonada de que forma? Abandonada a fuga à paternidade, os abusos dos tios, tio, primo, abandonada a falta de carteiras na escola. Portanto, há um cidadão angolano que se preocupa com Angola, que se identifica com um ativista. Vê que, pá, estamos aqui a gritar o monte e está ali um nicho que acaba por ser um nicho que em 20 anos vai representar o país. Abandalhado. Então, eu vou pegar nesse nicho com consistência, com irreverência, com maturidade, vou falar desse nicho, até os indivíduos que são as tais pessoas de direito entenderem que, afinal, aquele angolano está nos a trazer aqui um subsídio de organização, de progresso. Portanto, esse é o ativismo. Ok, ok, ok. Simbianco, se comandante, muito obrigado. Esta, para muitos humanos que fazem confusão sobre o conceito e o ser ativista, olha, aqui houve lições, houve uma interpretação do Mastangol Avons e o nosso humano em Simbiacos trouxe um subsídio muito, muito, muito bem consistente.